Música Nossa palestra será, pretendo ser rápido, né? Não ser enfadonha para vocês. Eu vou fazer uma breve apresentação do Grupo Equatorial, o diagnóstico como encontramos a CE, qual o nosso plano de reestruturação, as ações realizadas em 2022, os principais resultados, as ações de 2023, e algo que é bem de interesse, acho que de todos os clientes da CE Equatorial, é como nós estamos enfrentando os ciclones, esses eventos climáticos, que eu acho que é algo que está muito presente agora, principalmente após esse último ciclone do dia 15 e 16 de junho. O Grupo Equatorial iniciou no Maranhão, não vou tecer detalhes, mas teve um crescimento, é um grupo brasileiro, uma rua de brasileira, que já está presente em sete estados da federação, representam 31% do território, 15% dos clientes do Brasil, né? E assumiu a CE em julho de 2021, estando prestes a completar dois anos de gestão. Atua também na área de transmissão, tendo sido vencedor de novos leilões, na área de geração eólica e solar, e iniciou sua trajetória também na área de saneamento. Não vou me delongar. Este é o DNA, como a gente chama, do grupo, né? Que tem a capacidade exatamente de transformar ativos, nós temos a situação da CE, como a gente vai mostrar rapidamente, que veio de uma situação bem deteriorada de rede de distribuição de energia elétrica. Nós atuamos muito presente para buscar eficiência, temos a cultura de dono, todos os nossos gestores e colaboradores têm que ter essa filosofia de gerar valor, de gerar nova oportunidade e disciplina muito grande na alocação de capital. Diagnóstico da SEC, eu vou ser bem breve, que todos já conhecem. Nós tínhamos uma situação que, em 2020, a empresa registrou um prejuízo de 1,6 bilhão de reais, um custo operacional performando acima dos custos que são considerados aceitos para estabelecer a tarifa, a base para a tarifa, passivos de mais de 7 bilhões. É o último no ranking de continuidade, eu até comentei bastante isso junto aos jornalistas, elevado o volume de compensação aos clientes exatamente por uma má prestação de serviço, e não utilizava recursos disponíveis do setor plenamente, tive que devolver até 250 milhões quando a gente chegou no programa de P&D, algo que a gente não pode perder esse tipo de oportunidade. Aqui um histórico, no período de 2010 a 2019, em média, a empresa teve uma bíblia negativa, todos conhecem a bíblia, o fluxo de caixa operacional da empresa era negativo, ou seja, uma situação bastante deteriorada financeiramente, prejuízo médio no período de 15 e 31 milhões de reais, cumprimento das obrigações plenamente em dia, que não faz parte de nossa obrigação, naturalmente, fazer essa tarefa. Aqui um pouquinho de algo que também todos conhecem, que é a degradação da própria rede elétrica. Temos uma grande quantidade de postes de madeira, não que tenhamos nenhum problema com postes de madeira, mas os postes de madeira da CE estavam bastante deteriorados, e isso se revelava em todos os componentes da rede. Tínhamos uma ineficiência de comunicação dos equipamentos instalados com o nosso centro de operação, um baixo nível de automação da rede, equipamentos sem parametrização, ou seja, eles não funcionavam adequadamente por falta de manutenção, baixa seletividade, e pequena possibilidade de manobra da rede para reestabelecer de forma rápida. aqui o indicador de continuidade, que marcou o último ano, que é o momento, inclusive, da mudança de controle, a gente tinha, em média, 20,5 horas de interrupção, em média, e 10,3 número de vezes que cada cliente era interrompido por ano. Aqui era a situação das agências, que a empresa estava, um razoável nível de abandono, a situação que a gente encontrou foi logo após a pandemia, as agências se encontravam fechadas, o call center era subdimensionado, e aí vários outros pontos que eu não vou me delongar, que a gente vai abordar mais na frente. O plano de reestruturação, basicamente, ele consta, de nós sairmos de uma concessão no estágio degradado que se encontrava, a CE, e atingir, naturalmente, uma concessão estabilizada, em condição de cumprir todas as obrigações. Aí a gente mostra algumas ações já implementadas, para a gente atingir isso, como levantamento de todos os passivos, gestão e remodelagem da dívida, retomada do fluxo de atendimento a clientes, e algumas que estão em andamento, e que vão realmente perdurar por muito tempo. E a adequação, melhoria do atendimento comercial, a adequação dos processos técnicos, a troca de sistemas, que é bem árduo trocar um sistema, por exemplo, comercial, nós continuamos com o sistema antigo da CE. E o próprio reclíbrio econômico financeiro é um processo, nós vimos de ambívida negativa, já viramos esse número, naturalmente, então tem muitas ações no plano de reestruturação a ser implementadas. Aqui apenas a gente apresenta, do ponto de vista do mapa da nossa área de concessão, aonde a gente está presente com bases comerciais mais robustas, e a gente está presente com bases técnicas mais robustas, não que a gente não tenha recursos em cada um dos municípios, ou nos municípios polo. Aqui a gente desmistifica alguma coisa que o pessoal trata que houve redução, na verdade houve redução do número de empregados, de colaboradores próprios, até porque havia muita distorção. Pessoal também de baixo desempenho, e pessoal com salários muito elevados. Então, houve uma redução significativa, mas no total a empresa teve uma ampliação de força de trabalho de 40%. E esse crescimento pode ser percebido nas ruas, quando você vê os veículos que trabalham para a gente. É uma mudança muito significativa de quantidade de veículos que estão à disposição para atender aos nossos clientes. Ações realizadas em 2022, que aí quando se pergunta o que a gente vai fazer para melhorar a rede, a gente não só vai fazer obras estruturantes na rede de distribuição, ampliações de subestações, como a gente vai implementar, e vem implementando, e aqui já são os números de 2022, na automação da rede, na proteção mais adequada, na qualidade da energia fornecida, em termos de nível de tensão, e investimentos na rede de distribuição e aquisição de transformadores de reserva, são alguns tópicos aí que nós correlacionamos. Nós investimos em 2022 586 milhões. Isso representa quatro vezes o que vinha investindo a CE enquanto estatal. Quando se fala, inclusive, de eventos climáticos, todo esse investimento em equipamento, em aumentar manobra, em tornar a rede mais resiliente para as interrupções, usando tecnologia, basicamente, isso aqui é que responde àquela pergunta relativa à melhoria, inclusive, nos dias normais, mas também em eventos severos climáticos. Você tendo esses equipamentos instalados, parte da rede é recomposta automaticamente, parte é comandada de forma, em termos de minutos, pelo centro de operação, e isso, com certeza, vai minimizar bastante, e melhorar, minimizar bastante o tempo de interrupção, a frequência também de interrupção, e o restabelecimento mais rápido, tanto em situações normais, como situações de contingência. Aqui são exemplos de investimentos já realizados, ampliação na subestação de Santo Antônio da Patrulha, Osório, Guaíba, esses todos são obras realizadas no ano passado, até o final do ano passado. Outro ponto de investimento muito forte que nós temos, já regularizamos, até o final do ano passado, 14.500 clientes que estavam em situação regular, são as famosas ligações de gato, ligações clandestinas, isso naturalmente traz, não só qualidade de energia para os próprios beneficiários, como seu entorno que é perturbado pela qualidade de serviço daqueles que estão ligados de forma regular, traz dignidade, traz segurança, principalmente, porque são áreas extremamente arriscadas, e aqui temos exemplos de investimentos em Porto Alegre, em Alvorada. Outro ponto muito importante, nós tínhamos realmente um acúmulo grande de atendimento a pedidos de ligação, principalmente na área rural, nós já realizamos, até o final de 2012, 1.787 ligações com obras, e, no momento atual, desde o início desse ano, nós atendemos os prazos regulatórios, que coisa que a gente não conseguia fazer anteriormente. Na área de atendimento, já temos duas agências que foram remodeladas, modernizadas, ampliadas em termos de número de posições de atendimento presencial, com a parte, inclusive, de atendimento digital, com tablets, é a agência centro aqui, na Rua do Uruguaio, e em Pelotas, a agência de Pelotas. Importante destacar também, a nossa capacidade de melhor atender, através do nosso call center. Nós tínhamos, antes, uma terceirizada em São Lempodo, nós inauguramos, também na Rua do Uruguaio, e no edifício Formac, um novo call center, que ampliou de 81 posições para 208 posições, podendo se comunicar, todos os clientes com a companhia, com muito mais facilidade. Com a capacidade, inclusive, de transbordo para outros call centers do grupo, diga-se de passagem, que foi utilizada nesse ciclone lá, do dia 15 e 16. Topou, os atendimentos, porque foi uma quantidade muito grande, chamadas que chegaram, e boa parte dessas chamadas foram atendidas por outro call center do grupo, para ampliar essa capacidade, que não é normal a gente ter dificuldade, mas uma situação de evento climático severo, o número de chamadas cresce de forma extraordinária, e aí não é possível atender todas em 30 segundos, como reza a obrigação regulatória. Aqui são outros exemplos, inclusive com a parte de atendimento digital nas nossas agências, aqui são fotos de obras já realizadas, inclusive uma linha de transmissão, subtransmissão em 69KV, ligando aqui a Torres 2, uma das obras também que foram feitas no litoral norte, para melhorar o atendimento aí no verão, que aumenta bastante a demanda. Aqui é uma gama enorme aqui, de realizações na área de eficiência energética. Nós estamos presentes em uma gama grande de municípios, com ações, tanto da junta comunidade, troca de geladeira, empreendendo o cu, trocando lâmpadas também na eficiência, por lâmpadas de LED, temos o programa educativo também, ali é um curso, por exemplo, de barbeiro, e são muitas ações na área cultural também, e na área de reciclagem, que a gente vem empreendendo. Aqui também são vários outros exemplos, inclusive na área cultural e a área esportiva, onde a gente apoia diversas iniciativas aqui de programas sociais. Os principais resultados, esse é um resultado que é importantíssimo é te mostrar. Nós partimos de um patamar de duração equivalente de horas de interrupção, esse número é o número oficial na ANEL, que a gente tem que prestar conta, nós tínhamos 20,5 horas em média de interrupção por cliente durante um ano, ali é uma média, uma janela móvel de 12 meses, um intervalo móvel de 12 meses, e nós finalizamos, antes do mês de junho, que está sendo apurado, nós temos até o final do mês de julho para prestar essas informações de forma detalhada para a ANEL, nós terminamos com 15,8 horas. Então, se percebe aí uma significativa redução de 20 para 15,8, quatro horas a menos de interrupção. E como eu já comentei, até os jornalistas perguntaram na coletiva, quando é que a gente atinge o nível regulatório? Do ponto de vista contratual, em 2026, claro que a gente vai fazer todo o esforço para reduzir, mas esse número é bastante ambicioso, porque ele é um número inferior a nove horas. O parâmetro da ANEL, hoje, para a duração equivalente de interrupção, é nove horas. Então, você vê a distância que temos, partimos de 20 horas para nove, é o objetivo do ponto de vista regulatório. É uma distância muito grande para se conseguir em pouco tempo. Nós já avançamos em quatro horas. E, do outro lado, são as frequências de interrupção, que eram 10, já estão em 8,2. Número de vezes interrompidas durante um período de 12 meses. Aqui são outros dados também de melhoria. Aquele pico ali que tem inicialmente naquela curva é por uma razão simples. As agências estavam fechadas. Então, o nível de atendimento, tempo de espera maior que 30 minutos, não existia. Quando a gente abria as agências, não estávamos nos estruturando, esse número cresceu, mas já voltou a um patamar que é bastante aceito, de apenas 0,4% de pessoas que ficam, que vão às agências e demoram mais de 30 minutos para serem atendidas. Da mesma forma, os serviços comerciais já estão atingindo 9,92% de atendimento nos prazos regulatórios. E o teleatendimento atende até 30 segundos, 95,82% das chamadas. Então, percebe-se aqui que mesmo em situações excepcionais, nós conseguimos atender quase que a totalidade dos clientes dentro dessa faixa de 30 segundos para se comunicar com a empresa. O tratado do ciclônico é muito importante. Eu começo com essa apresentação que aconteceu no fórum latino-americano de Smart Grid em São Paulo, feita por um profissional que vivenciou muito a situação de eventos climáticos extremos, que é no estado da Flórida. Eles iniciam com 2004 com um evento que está ali de cor laranja, mais ou menos, e ele mostra como foi o comportamento e embaixo aqui nós temos o tempo de recomposição em dias e a quantidade de clientes que foram restabelecidos ali no lado da ordenada. Durante esse trabalho, ele mostra todo o esforço que teve lá na Flórida, uma empresa, inclusive, que eu conheci desde 1997, uma empresa que tem uma rede robusta, mas que diante de eventos com furacão bastante intensos, sofria demasiadamente para restabelecer o fornecimento de energia. Então, ele mostra o evento do furacão Vilma levou 18 dias para restabelecimento integral de todos os clientes numa situação naturalmente muito mais intensa do que os eventos climáticos daqui, mas que dão um exemplo do que é que pode ser feito nesse sentido. Então, eles fizeram um investimento de 2004 até 2022 que ele apresentou esse trabalho, basicamente no fortalecimento da rede, representada aqui pelaquela figura ali do peso, da ginástica, na expressão de postes e no manejo de vegetação, mas principalmente na instalação de equipamentos automatizados e tecnologia na rede. Todas as tecnologias listadas neste trabalho são exatamente muito próximas da que a gente está aplicando. Ele, após esse investimento nesse período todo, o que ele destaca é que no furacão Iã, 66% dos consumidores foram restabelecidos em um dia e 100% em oito dias. Então, para se imaginar, claro que eu não estou querendo comparar exatamente a intensidade do fenômeno, lá o fenômeno é muito maior. Mas eles levaram 2004 a 2023 investindo para obter esse resultado. Então, por mais que a gente torne nossa rede resiliente, sempre a gente vai ter problema, porque é uma força da natureza, nossa rede é aérea, nós convivemos, por exemplo, aqui em Porto Alegre, mas em todo o Estado, com a vegetação muito próxima à rede, em casos de derrubadas de árvores, árvores inteiras que caem, não é possível que não haja interrupção e que tenha um nível de restabelecimento ampliado. e esse é um processo de muito e muito tempo de investimento que a gente tem que fazer. O que a gente acredita de forma com um compromisso muito forte que cada vez mais nesses eventos nós vamos procurar e já estamos demonstrando isso de uma certa forma, reduzir esses tempos para restabelecer a energia elétrica. Aqui a gente dá exemplo deste evento que foi um dos eventos segundo toda pesquisa que a gente fez talvez tenha sido de fato o maior nos últimos 40 anos. Nós tínhamos informações prévias que haveria o evento entre o dia 15 e 16 mas que as rajadas de vento chegariam a faixa de 70 km por hora. Tem ali as fontes inclusive dessa pesquisa tanto o Índia como o Metsul. A gente se preparou de fato para enfrentar esse evento. Só que o evento real ele aconteceu de forma muito mais intensa. Nós chegamos a ter volumes históricos de chuvas muito superiores às previstas inicialmente e tivemos rajadas de ventos superiores a 100 km por hora. Tivemos uma quantidade de clientes recorde atingido pelo menos na nossa gestão. Foram 422 mil clientes atendidos. E em 24 horas nós conseguimos restabelecer 89%. Então nós acreditamos que realmente isso foi uma performance para o nível de intensidade do evento e para a qualidade da rede que apesar de todos os investimentos que a gente fez ainda é muito frágil um desempenho considerável razoável. Aqui as notícias todos acompanharam a intensidade do fenômeno. Aqui é uma fotografia inclusive da nossa equipe em campo em Viamão por exemplo aquela pessoa é uma pessoa de 1,80m mais ou menos. Dá para comparar a árvore que caiu na rua em Viamão. Então todas essas dificuldades de acesso toda a dificuldade de mobilidade se acrescenta às dificuldades do acesso aos locais onde teve a rede interrompida para a gente fazer o reparo. São várias fotos tiveram várias situações de alagamento onde a gente não conseguiu acessar a rede. E aqui por final há aquele mesmo gráfico de outra forma apresentada onde a gente inicia com 422 mil clientes e ali tem o dia e horário que a gente foi restabelecendo a energia elétrica ficando ali ao final no dia 20 com 1.600 clientes ainda sem ser atendidos simplesmente pela impossibilidade de acesso ainda. Teve áreas como Cará e Maquiné que foram totalmente destruídas. Nós chegamos a restabelecer a rede com instalação de mais de 400 postes que foram derrubados nesse período e nós fizemos a recomposição da rede. Então aqui são mais ou menos a ilustração de tudo que a gente fez para minimizar o máximo possível o efeito desse ciclone. Bom, e me colocar à disposição aí para as perguntas. Obrigado.